Fala aí rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, hoje eu quero apresentar pra vocês aí o novo produto que chegou pra nós aí das lojas GearBash Quero agradecer a GearBash aí por estar mandando esse produto pra gente galera Demorou, mas chegou, então aqui está a nossa câmera 4K Action, beleza? Então galera, só lembrando que eu já abri o presente aqui, como vocês podem ver O pacote já tá aberto, né? Eu fiquei curioso pra poder saber Mas eu vou estar mostrando pra vocês galera a review, eu não vi completamente Eu só abri mesmo o pacote, mas por ser a câmera, eu ainda não vi ainda e o que tem dentro, beleza? Só abri só o pacote mesmo, chegou esse pacote chegou na sexta-feira galera Então só consegui estar gravando pra vocês aqui no domingo Pra poder estar mostrando a review da câmera Action que eles mandaram pra nós, beleza? Então confira a review aí e tamo junto rapaziada, foi! Então galera, então eu tô aqui pra falar pra vocês aqui, tá? Como vocês podem ver, eu já abri o pacote Então vamos tá vendo aí galera, essa câmera aqui, ela é um preço bem ascensível mesmo Cabe no seu bolso aí, tranquilo? Depois eu vou tá deixando o link galera, aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem tá vendo aí E olha só galera, que eu tava vendo a caixinha dela cara Aqui então vem um pacote, pacote bolha aqui, vem com as bolhas aqui dentro Pra poder estar protegendo as mercadorias né, que eles mandam Então aqui está aqui galera, aqui tá acujando aqui o endereço Tá falando o peso bruto né, e o produto que tá dentro da embalagem aqui, beleza? Então vamos tá deixando aqui do lado aqui Olha só pra você ver que legal galera, a caixinha Que veio cara, junto com ela Meu, bem protegido mesmo rapaziada E também, bem forte também a caixinha que eles mandaram né Então aqui ó, olha só pra você ver Já está aqui né, 4K, 3840x2160 Explore Actual Camera, beleza? A caixinha bem reforçada mesmo Olha só Aqui tá os acessórios rapaziada Bem na caixinha separado, tá? Os acessórios E aqui vem a câmera Puxar aqui um pouquinho pro lado Vamos tá deixando aqui Nossa, curti pra caramba essa caixinha Cara, a caixinha eu achei muito top a caixinha A caixinha da hora mesmo Bem reforçada né Então aqui galera, vamos tá abrindo aqui primeiro os acessórios que vem dentro aqui Vamos lá, vamos ver aqui Aqui a única coisa que eu mexi aqui galera, foi só o cabo Tá o cabo aqui USB que vem junto da câmera Vem bastante coisas mesmo aqui dentro Tá, aqui vem uma outra capinha Se eu não me engano, é pra aquele suporte de prova É, como que fala? É, que dá pra você mergulhar ela debaixo d'água né Então aqui tipo é uma capinha reserva Se caso aquela primeira quebrar Tá Aqui vem aqui com acho que algum Um suportinhozinho né galera Pra você poder tá pendurando No seu capacete Colocar aí no seu braço Depende Tem muito esse tipo de De ocasião pra você poder tá utilizando isso aqui Tem muitas coisas mesmo Aqui tem uma presilha tá Dá pra você poder tá pendurando Colocando debaixo dela Dá pra você colocar naquele suporte do carro né Que tem Que fica em cima de você Aquele que apara o sol né Dá pra você poder tá colocando Aqui tem mais outra aqui Que meu são muitas coisas mesmo rapaziada Não dá pra poder tá explicando pra vocês Detalhe por detalhe aqui Que tem muita coisa também que eu não sei cara Que eu não manjo Aqui tem dois Dois suportezinhos Tá Praticamente parece que é reserva né Que um encaixa no outro Eu já fiz esses esquemas aqui Mas é bem complicado mesmo Tem mais coisas aqui dentro Aqui tem pra você poder colocar a câmera aqui dentro Fixar ela Bem maneiro isso aqui também Dá pra você poder tá colocando um tripé rapaziada Como vocês podem ver aqui ó Você coloca Encaixa a câmera aqui Ela vai encaixar perfeitamente E você coloca isso aqui no tripé E fica É Firme É lá Tem como você tá Compreendo a bicicleta rapaziada Como vocês sabem Eu gravei um tempo atrás Eu gravei um vlog Indo pro Ibirapuera Onde eu coloquei a câmera Fixar ela em cima do guidom da bicicleta Ficou bem maneiro E foi Não foi nem uma gambiarra Já foi É Por causa desses Dessas pecinhas que vem Que teve o suporte pra bicicleta Cara Eu acho que foi essa daqui ó Essa que você solta galera Aqui você solta aqui a presilha dela E esse aqui Já é pra você poder pendurar Num guidom da bicicleta Onde vem a câmera Eu não lembro como é que eu fiz Eu acho que a câmera Ela encaixa aqui Meu Ficou perfeitamente mesmo Na bicicleta Cara Tem aqui o Enforca gato né Conhecido como Enforca gato Não sei como é que vocês Chamam isso aqui No lugar de vocês aí Beleza Aqui tem também galera Até Vem até um cabinho de aço Cara Olha que maneiro Pra você poder estar colocando Sua câmera Pra ninguém roubar a câmera Tá ligado É um cabinho de aço Aqui também vem aqui Um paninho né Pra você poder estar limpando ela Pra não passar qualquer pano né Que não pode né Que senão você acaba Zoando a lente da câmera Aqui tem um manualzinho né Manual de instrução Beleza E aqui tem um cartão Um card né Mostrando aqui com vários Tipo de Vários Como é que fala Várias cores né Da câmera Não sei se tá pegando direitinho aí Mas é isso aí rapaz Isso aqui é o que veio dentro Beleza Olha pra você ver Veio é coisa pra caramba Cara olha Veio é muita coisa mesmo Rapaziada Então vamos tá deixando Isso aqui de lado Agora vamos tá mostrando Aqui a câmera Vamos pegar aqui a câmera Mostrar pra vocês Tá Isso aqui galera É um preço muito acessível É um preço muito bacana Custa essa câmera Beleza Ela demorou até um pouquinho Pra chegar né galera Que ela vem de fora Ela demora um pouco Então tem que ter um pouquinho De paciência né Na hora que você comprar Cara Você não pode tá muito assim Eufórico Na hora que você for comprar Pô vai chegar amanhã Não Não é assim também Tá É uns preços Tem muita coisa lá Muito bacana Mas é uns preços Muito maneiro Olha só pra você ver galera Como é que veio ela Cara Olha que top meu A caixinha cara Muito bem empacotada Muito bem embalada Vamos tá tirando ela Aqui pra fora Eu espero que a câmera Galera Esteja pegando bem Não tem como eu pegar ali Como é que tá ficando a câmera Que a gente tá pelo Wall da City aqui Então galera Olha só pra você ver Aquele suporte Que eu falei pra vocês Que vem Que é o reserva Que seria esse aqui Da frente Se caso o seu quebrar né Então você tem um reserva Que eles mandam pra você Olha só pra você ver Ainda tá tudo emplasticado ainda Vamos tá abrindo aqui Aqui ó Você tem um botãozinho Você aperta aqui pro lado Pra ela poder tá soltando Vamos ver se é isso mesmo Pera aí Pera aí Aí abriu É só colocar pro lado aqui Tá Então galera Aqui ó Olha só pra você ver a câmera Olha o tamanzinho dela Cara Olha o tamanzinho dela Vamos tirar aqui Olha só pra você ver aí Rapaziada Deixa eu pegar aqui a câmera Deixa eu ver Se tá pegando direitinho aí Beleza Nossa Olha só pra você ver A câmera que veio O tamanzinho dela O olho dela galera Então aqui é 4K Wi-Fi Esse Wi-Fi Como é que funciona Você conecta ela No seu celular Pra você poder tá fazendo As suas gravações né Olha só pra você ver Aqui tem aqui A entrada HDMI E tem aqui também Pra você poder tá colocando Um cartão Cartãozinho de memória né Vamos tá ligando ela aqui Vamos ver se tá carregada né Deixa eu ver Ó Ela tá ligando Rapaziada Olha que top Acho que tá pegando aí Só o que não é muito legal dela galera É o volume né Como vocês sabem Pra poder tá gravando pelo volume Não é muito legal Beleza Eu vou tá gravando aqui Um pedacinho aqui pra vocês Cadê Ih rapaz Tem que colocar o card Deixa eu colocar um card De memória aqui Pra poder tá gravando pra vocês Aqui um pedacinho Pra vocês verem Como é que tá ficando E daqui a pouco galera Eu só vou deixar Essa chuva passar E eu vou tá gravando Pra vocês lá Mostrando como que É a qualidade dela Beleza Deixar só um pouquinho A chuva passar E eu faço a gravação Pra vocês Vou tá gravando aqui então Cadê Cadê Nesse exato momento galera Eu tô gravando aqui Vou tá mostrando Meu celular aqui ó Como vocês podem ver A qualidade dela aí Depois beleza Nossa meu celular até caiu Cara Bugou tudo mano Meu celular até caiu ali Mas tá beleza Aqui eu estou monitorando galera Estamos aí Chegando aos 40k rapaziada Então Eu conto com o apoio de vocês aí galera Deixa aquele likezinho maroto Manda pros seus amigos Pra se inscrever aí no canal Beleza Então está aqui galera A câmera aí Beleza Olha só pra você ver Show Agora deixa eu Levantar aqui O meu suporte Olha a gambiarra Que eu fiz aqui rapaziada Olha a gambiarra Que eu fiz Vamos parar aqui de gravar Então é isso aí galera Essa aí é a câmera 4k então Então se vocês curtiram galera Deixa aquele likezinho maroto Beleza Conto com o apoio de vocês aí Fechou Então pra poder tá adquirindo Essa câmera O link eu vou tá deixando aqui Na descrição Do vídeo Beleza Então se vocês curtiram Deixa aquele likezinho maroto E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Valeu Gearbest Tamo junto Mano olha que chuva Foda Deixa eu ligar aqui Eu parei o carro aqui Todo ao contrário Tá ligado Por causa da chuva Mano Pra poder colocar ali Já que não tem estacionamento Tá ligado Olha eu saindo com tudo ali O carro bem ali Aí eu bato no carro Já era Tá ligado Quero ver onde eu vou parar o carro Aqui Olha a chuva cair Aí moleque Galha Fazer a volta aqui Tá ligado E nós é bicho piruleta Mano Aí mó chuva Tem que colocar um somzinho Tá ligado Um somzinho aqui Não coloquei nenhum somzinho ainda Mano Meu irmão foi colocar o outro carro Cara Bem ali de frente em casa Aí fica ruim Pra eu não poder estacionar Cara Ô Brunceg Desceu o carro Pra que Mano Não sei pra que ele parou o carro Aí o outro bração Parou o carro Vem do outro lado Eu vou deixar aqui de frente O mercado Só que cai Só de raiva Vou parar aqui de frente O outro mercado Tá ligado Porque nós é vida louca Tá ligado Mano É nós Vai Vai Obrigado.